A história da minha vida não é pra quem tem coração fraco. Obrigado. Mas, como qualquer história que se preze, é sobre uma garota. Não é essa aí. Isso aí nem mulher é? Não. É sobre essa garota, Jill Johnson. Desde que eu me entendo por gente, sou apaixonado por ela. Mas ela nem sabe que eu existo. Ô Rick! Ô Rick! Senta aqui, rapá! Guardei teu lugar. Aí, eu te ligo depois, tá? Valeu, valeu. E aí, maluco? Caraca, eu tava super a fim dessa aula de campo. A gente vai ter um monte de besteira científica. Ó um negocinho bom. Aí, tem filha sobrando aí. Se tiver alcalina, demorou. Ô, ô, ô! Não fica dando mole pra ela não, cara. Aí, aí, deixa eu te mostrar. Ela nem tá te olhando. Ah, se eu dissesse pra ela o que sim... Ah, não Rick, eu já disse que você nunca vai ganhar Jill. Se liga. Ela só sai com a galera popular. E ninguém chega nela se não for da tribo. Ninguém. Qual é? Esse lance de tribo não tem nada a ver. Nada a ver? Olha em volta. Ó, tem os atletas. Os nerds. Os emos. Os frodos. A sociedade Scarface. Os predadores sexuais. E os que dão um soco no Rick? Os quem? Galera nova. Mas tá tranquilo, irmão. A gente tem a nossa própria galera. Eu e você. Valeu, Troy. Você é demais. Vocês me aceitam? Não. Qual é? Aí, só você e eu, cara. Nós dois contra o mundo, valeu? Tá bonito hoje. Gostei do cabelo. Ó, baixinho por nozinho, tá? Mas não conta pra ninguém.